Olá, eu sou a Vanesca da Iuca Plantas, eu sou bióloga, mestre em qualidade ambiental e professora de ciências e biologia. Nós somos do Rio Grande do Sul e todas as semanas nós temos três vídeos com sempre muitas novidades. Então aproveita, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos falar, a pedidos de alguns seguidores, sobre essa planta maravilhosa que é o Cróton. O Cróton é uma planta muito bonita, o nome científico dele é Codiaeum variegatum, ela tem vários tipos diferentes, ela vai da coloração vermelho, roxo, rosa, branco, amarelo, verde, laranja. Também é chamado de folha imperial e é da família das euforbiáceas. Gosta de sol pleno e meia sombra e é oriundo da Índia, Malásia e das ilhas do Pacífico. Pode atingir arbustos grandes, pode chegar até 3 metros. Ele gosta de solo rico em matéria orgânica, clima tropical e não gosta de geada, não gosta do frio. Então hoje eu decidi fazer essa maravilha aqui, eu decidi hoje fazer um vídeo para mostrar como a gente faz, além de mostrar tudo sobre o Cróton, eu também decidi fazer um vídeo para a gente descobrir como se faz a propagação do Cróton, que é muito simples. O importante a gente saber é que o Cróton, como ele é uma planta resistente ao calor e muito sensível ao frio, é importante que a gente faça sempre as mudas quando estiver iniciando o outono. Por quê? Porque não vai estar tão frio para ele sentir e não vai estar tão quente para ele sentir o calorão. Então a gente hoje faz alguns dias que iniciou o outono, então é a época ideal, hoje não está um dia muito quente. E eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho vários galhos, eu dou preferência a uma ponta de galho. Então eu vou pegar essa aqui, ó, eu vou pegar na verdade desde a base, ó, e vou dessa aqui eu vou fazer duas mudas. Eu vou cortar sempre nesse sentido assim, transversal, e eu vou cortar de novo aqui, ó, aqui. Aqui eu vou deixar duas folhas e vou cortar aqui. Tá. O que que eu vou fazer com essas folhas? Eu vou cortar na metade essas folhas, ó, e vou fazer a muda. Como é que a gente faz muda de Cróton? Eu tenho duas formas e as duas dão certo nessa época do ano. Direto na terra, tem gente que coloca em areia, aí eu prefiro a terra que ela não é tão rígida, né? Então eu coloco meio enviesado assim na terra e eu vou fazer também, o importante é tirar as folhas, ó. As folhas não podem ficar todas porque o Cróton precisa de esforço para fazer a raiz, então a gente tem que dar esse incentivo para ele tirando as folhas. Na verdade a gente pode deixar, ó, duas folhas, ou vou deixar duas aqui, duas folhas pela metade, ó, e colocar na terra. Eu fiz dois na terra, agora eu vou pegar um outro galho e vou fazer na água, ó. Vou pegar esse aqui, também é um galho bem bonito. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, só que na água, tá? Eu vou deixar esse aqui um pouquinho maior. É uma planta euforbiácea, então ela tem um látex branquinho, ela é uma planta lactescente. E se a gente, se você tiver algum tipo de alergia, você tem que usar luvas, porque ela pode causar uma certa irritação. Não é o meu caso, eu já estou acostumada. Então aqui eu vou colocar, ó, algumas, cortar algumas folhas e colocar na água. Ó, está pronta a minha muda de cróton. Aqui ficou muito longo, eu vou cortar essa aqui, ó, e vou botar essa para ver se ela vai brotar. Essas folhas normalmente não brotam, mas como a gente não quer perder nada, eu vou ainda fazer, vou colocar uma folhinha aqui, vai que ela brote, né? E aí daqui a um tempo eu mostro como é que ficou. Eu já fiz desse jeito na terra e já fiz na água e todas as vezes deu certo. A folha eu nunca tentei, mas não custa tentar, a gente tem um monte de folha disponível aqui. Dentro dessa espécie tem muitas variedades, então às vezes a gente pensa até que são outras espécies e é a mesma espécie dessa planta linda. Ela gosta de solo bem drenado e com bastante matéria orgânica. Possui as flores, as flores são pequenas e brancas, formam um pendão floral. Na verdade as pessoas não compram ela por causa da flor, a flor quase não aparece. A gente fica feliz por causa da folhagem. E ela pode ser usada no pátio, porque ela gosta de sol pleno, aquele sol de torrar ela sobrevive, desde que tenha uma boa quantidade de água. Por isso que, assim que eu fizer essa muda, eu vou aguar um pouquinho e vou deixar num ambiente que não tenha sol pleno. Vou deixar num ambiente sombreado. Agora que elas são filhotes, elas não podem ir para sol pleno. E daqui a um tempo eu mostro como ficaram as mudas. Gostou de conhecer o Croton, a linda folhagem? Fica à vontade para se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser pedir algum outro, isso aqui foi um pedido de uma inscrita. Se você quiser fazer algum pedido, fique à vontade, que a gente responde aos comentários. E até mais!